Boa tarde, moreca! Vamos para mais uma aulinha Maratona Monicart, tá bom, moreca? Vou fazer uma peça bem rapidinha, tá, moreca? Aqui eu tenho 25 gramas, vou fazer uma bolinha. Vou botar. Vou botar vindo aqui com o rolo, ó, no meio. Aí vou suspender. Assim. Quero bem acentuado aqui, tá? Assim. Assim. Aí vou estar usando, vou botar um olhinho bem maior, tá? Que eu gosto de olhinho grande. Esse olhinho aqui é o 346BM, tá? Vou estar usando o verde. Vocês podem estar botando a cor e o olho que vocês quiserem, tá, moreca? Tá? Se achar a cor linha grande, bote o menor. Se você tiver menor, você bote o menor. Aí, aqui, a gente vai estar, ó, apertando bem. Apertando bem. Vamos estar fazendo a boquinha com o marcador. Pronto. E, gente, já tem a nossa carinha. Eu vou pegar aqui, que eu acho bonitinho. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, pra mim, tá puxando. Aqui. E eu acho bonitinho. Dá uma puxadinha assim, ó. Tá? O que é que tem o critério também. Aqui, a gente bota um pouquinho de cor. Um pouquinho. E vamos também estar fazendo um cilhozinho aqui. No nosso bonequinho. Vocês estão olhando aqui mais? Aqui. Vou estar fazendo aqui do outro lado também, moreca. Vou botar mais uns fiozinhos. O outro ficou mais cheio. Aqui. Não, moreca. Aí. Vamos estar fazendo também a mãozinha. Aqui tem três gramas. Eu vou fazer assim. Achatar. Puxar um pouquinho pra frente, ó. Vou fazer a mãozinha, né? Deixa eu põezinho. Posso até pedir o auxílio aqui do pincel, ó. Aí aqui a gente vai e tira o dedinho, né? Aqui, ó. A gente corta assim, outro fio adinho pro lado. E tira o dedo. Aqui a gente arruma. Se eu achar que tá muito comprido o dedinho, eu posso tirar um pedaço dele, tá, moreca? Aqui. Eu vou deixar isso assim, porque eu vou, eu vou tá botando uma colherzinha de pau na mãozinha dela, ó. Como é uma farinheira, ó, vou deixar isso assim. 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 Vou fazer outro. Vamos tá fazendo aqui, né? O punizinho. Inaçando, trazendo um pouquinho pra frente. Tá tirando, né? Outra vez em um. E aí eu posso cortar depois um pedaço disso aqui, tá, moreca? Eu não preciso disso tudo aqui, não. Ou vocês também podem, em vez de tá botando três gramas, pode tá tirando, tá? Depois eu vou tirar isso aqui. E aí eu vou tirar logo. E vou tirar logo. Eu preciso só de um catuquinho pra tá botando uma manguinha, né? Porque ali não vai ser ela inteira. Ó. Tá? E aí aqui, ó, a gente vai pegar o branco, que eu larguei um pouco aqui. As massas que a moreca tá usando é tudo da Inkway, morecas. Porque eu já deixei esse paradinho. Tá pegando aqui um pouco, vai tá fazendo um barco. Um braço, né? Aqui deve ter uma moreca. Umas 15 gramas, tá? Eu vou fazer bem curtinho. Pra ficar comprido demais. Mas daqui eu já vou encaixar os dois bracinhos, tá? Isso aqui vai ficar, deixa eu ver aqui na minha régua. Ó. Com 10, tá? 10. Aí aqui a gente fura. Aqui a gente já encaixa. A massa tá fresca, então não preciso ter muita preocupação de estar colocando cola, tá, moreca? Tá vendo? Eu vou tá colando aqui, ó. Tipo um é, tá vendo? Eu vou dar uma chatada, moreca. Não. Tipo um é, eu vou, ó. Pra poder tá botando ali. Aqui, ó. Ó. Aqui vai entrar a colherzinha. Assim. A cabecinha vai entrar aqui. Assim. E depois eu vou botar o cabelinho. Tá? Peraí. Deixa eu ver o que eu faço pra ajeitar as duas mãozinhas. Posso botar assim também, ó. Deixa eu pegar esse aqui. Esse aqui, ó. Faz marcação mais grossa. Assim. Então, moreca, eu vou tá colando. Eu já vou tá botando aqui a minha cabecinha. Ó. Eu já vou tá botando a minha cabecinha aqui. Tá, ó. E depois eu vou tá encaixando aqui, ó. Minha mãozinha. Tá assim, ó. Tá? Se eu quiser, moreca, eu posso tá botando aqui também, como vai ser uma cozinheirazinha. Mas eu tô sem vermelho ali. Eu posso tá botando um assim de outra cor, tá? Eu vou pegar aqui o amarelo. Que dá super certo também, tá? Porque o meu até gosto das coisinhas amarelas. Então, vou pegar aqui uns pedacinhos de massa. Pode ser tanto que você quiser, tá? Tanto que você quiser. Aí, você pega e vai cortar um Dzinho. Vai tá botando ali um Dzinho. Assim. Ó. Vai dar uma enrugadinha. Assim, ó. Você pode tá botando aqui só pra você fazer o acabamento, tá, moreca? Ó. E a carinha dela aí, que a gente vai botar um lacinho aqui. Aqui a gente faz duas bolinhas. Pode ser vermelho. Pode ser a cor que você quiser. Rosa. Até bom que você varie. E ali é uma farinheirazinha, moreca. Essa farinheira você acha em qualquer loja de... Que vende produto pra dentro da sua casa, né? Aí, uma farinheirazinha. Pode ser farinheira. Pode ser açucareiro, tá? Eu gosto mais como açucareiro. Aí, aqui ó. Eu vou tá usando a legítima, tá, moreca? Pra colar lá e pra colar aqui também. Aí, aqui ó. A gente bota... Ó. Vou botar os dois. Vai pra cá e a bolinha. Aí, aqui ó. A gente vai com... Vou dar uma farinhezinha assim, ó. Que fica bonitinho, tá? Aí, aqui ó. Eu já vou passar cola. A legítima. Pra tá colando ali. Ó. Vou dar uma apertadinha. Pouca, né? Porque tá tudo muito molhado, né, mãe? Olha. Pouca, ó. 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 a nossa carinha já vou botar bastante aqui ó para na hora que eu apertar pegar dá uma apertadinha né pra poder tá grudando na um acrílico aqui eu posso estar botando ou ela segurando um cupcake mais bonitinho acho que dá para botar a colherzinha também vou ver vamos estar botando o cabelinho para dar graça a ela deixa eu guardar aqui o branquinho do chapéuzinho porque senão vai ficar duro o ventilador tá ligado vou pegar um chocolate tá pegando o nosso chocolate que a gente tá botando o cabelinho dela o cabelinho se você quiser moreca você marca o cabelinho dessa daqui eu não vou marcar nada tá pra ser mais rápido ó botando já a colinha tá ó e esse cabelinho vou fazer caído pra cá fazer assim porque o rostinho tá bem molhado pra aderir né ó aqui gente deve ter uns 3 gramas 4 gramas do cabelinho você fica até o critério você vai fazendo uma minhota comprida vai botando nela ó aqui eu já vou fazer mais compridinho ó eu posso botar assim pra dentro fica um charmezinho ó a gente só tem que apertar amoreca para depois quando secar no... deixa eu dar uma puxadinha nisso pra tentar jogar pra dentro também fazer mais compridinho né assim ó fica bonitinho viu assim ó que gracinha aí vamos fazer mais um aqui esse eu vou fazer compridinho tá vendo achar tá esse aqui não tem 3 gramas tá aí por isso que eu falei ó vou puxar para não ficar excesso aqui fazer um chapéuzinho bem bem pequeno pra ela pra não ultrapassar muito aqui a assim ó ó que bonitinho agora fazer menores né vou tirar aqui ó vou tirar aqui ó eu vou botar para cá Vou fazer mais um só, que é pro lado de lá. E menor, bem menor, um grama. Tirar aqui a ponta. Pronto, Maricó, como ficou bonitinha. Cabelinho, não vou fazer coquinho, nem rabinho. Ou pode até fazer um rabinho e jogar pro lado de cá, ó. Como se tivesse, quer ver? Aqui deve ter uns 5 gramas, tá, Maricó? Ó. Você pode estar fazendo um rabinho, jogando pro lado de lá. Tira aqui a ponta. Vou colar aqui, ó. Depois você bota um laço. Deixa eu colar logo. Passei a legítima. Ó, Maricó, que bonitinha que ficou. Tá vendo? Aí agora a gente pega um pouquinho do branco. Parece que deve ser muito pouquinho, tá, ó. Vai ter que ser um tantinho assim, ó. Aqui deve ter uns 5 gramas. E eu vou fazer uma coisinha mínima ali pra ali. Vou tirar até um pouco, acho que vou deixar 3 gramas só. Ó. Aí você faz assim, gordinho mesmo. Gordinho. E vai fazer umas marcaçõezinhas. Aleatórias, qualquer lugar que você quiser. Assim. Tá vendo? Eu vou pegar esse outro pouquinho aqui que ficou. 1 grama. Ó. Bem miúdo. Ó. Assim. E a gente vai tá colando aqui. Aqui. Nela. Pra não tá atrapalhando. Tá vendo? O abrir e o fechar da... Peraí. Isso aqui eu vou ter que achatar, tá vendo? Pra colar lá. Vou até passar um pouquinho de... Ó. Vou passar a legítima aqui e aqui. Ó. A colinha tá um pouco separada pra ali, mas... É a cola que a moreca tá usando, tá? Ó. Aí, aqui na mãozinha, vamos ver o que a gente vai botar na mãozinha dela. Aqui, moreca, eu vou já... Tá colando... Nessa mãozinha aqui. Pra mãozinha dela não tá tombando. Já vou tá colando aqui na... Assim, ó. Ó. E vou tá colando aqui. Ó. Vou botar um pouquinho de... E vou tá colocando já a colherzinha. Essa colherzinha da nossa parceria do Russo. Tá ele que tem essas colherzinhas. Ó. Peraí. Eu quero dar uma apertadinha na mãozinha. Pra ficar exatamente dentro da mãozinha. Assim. Ó. Viu? E agora, essa outra aqui, moreca, eu vou botar segurando com o piqueique. Eu vou botar apoiando na outra, né? Com certeza. Porque senão vai tombar. Ó. E vai ficar assim. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem botar um narizinho. Tá, moreca? Espero que vocês tenham gostado. E essa é a nossa peça. Tá bom? Beijo. Obrigado.